Estamos de volta com o nosso Câmara Aberta desta noite e nesta segunda parte, nós vamos conversar com o Sérgio Saturnino e também com o Bruno Pezzotti. O Sérgio Saturnino já esteve aqui em outras oportunidades, já é bastante conhecido do nosso e também dos sete espectadores do Câmara Aberta. Ele que é do Instituto de Pesquisa, é o IPS, Instituto de Pesquisa Só. Instituto de Pesquisa Social da Univale. Alguém me disse, mas tem alguma coisa ligada com a Univale? Sim, nós somos uma, o IPS é uma das mantidas da Fundação Univale. Então, Instituto de Pesquisa Social da Univale, Sérgio Saturnino, que é o coordenador executivo, e o Bruno, que faz presença aqui também, já esteve aqui na outra vez, não é? Sim, sim, estive, sim. O Bruno Pezzotti, que é o coordenador de pesquisa, é sobre pesquisa que nós vamos falar aqui na programação desta noite. É claro que o Sérgio e o Bruno não vão dizer a última, a mais recente, qual é o quadro, como é que se apresenta, não é verdade? Até nós vamos, não vamos exigir deles esta gentileza. Só que, mais do que eles têm recebido as manifestações, que nem sempre o resultado é de agrado para aquele que não está na frente, ou que não está bem numa pesquisa, né? Aí sempre se coloca algum obstáculo, alguma dúvida, por isso o Sérgio e o Bruno estão aqui. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Bruno. Sérgio, boa noite. Boa noite, Dario. Quero agradecer muito ao convite que você nos fez. É muito importante para nós falarmos sobre isso. É uma honra estar aqui no seu programa para tirar essas dúvidas que sempre aparecem, né? O fato principal é que só tem uma vaga para prefeito e vários candidatos. Então, aí começa uma certa dificuldade da aceitação de resultados de pesquisa. Bruno. Obrigado, Bruno. Muito obrigado pelo convite, Dario. Boa noite a todos. E, mais uma vez, é um imenso prazer estar aqui e poder conversar sobre isso. Sérgio, o Bruno, quando esteve aqui na outra oportunidade, na outra vez, ele estava conversando, né? Estava entrando no grupo, é isso? Não, não. O Bruno já tem dois ou três anos, quatro anos. Mas foi a primeira vez que ele esteve aqui. Sim, sim. É aqui no programa, sim. Agora ele já está mais solto. Bruno já é. Eu saio do IPS, o Bruno assume e está tudo certo. Não tem problema nenhum. Nenhum. Sérgio e Bruno, tivemos, então... O que causa, na verdade, aquele questionamento de dúvidas é quando se fala numa pesquisa para o executivo, né? Exato. Isso é o que traz mais questionamento. E essa primeira que vocês lançaram agora, que é do executivo de Itajaí, sempre tem aquela manifestação de que não pode, o que é muito, a diferença que eu sei não é tanto assim, é esses questionamentos, sim, sem fazer aqui qualquer citação, até porque nós não estamos aqui com o objetivo de divulgar quem é o primeiro, o segundo ou o terceiro. Certo. Muito bem, Dario. Vamos por partes, então. Uma coisa é que o resultado da pesquisa é parte do conjunto da concorrência eleitoral. Quando nós apresentamos, de fato, ela tem algum tipo de influência. Por quê? Porque ela informa a população. Como você informa, como os candidatos na propaganda eleitoral também informam, como as manifestações coletivas informam, caminhadas, passeatas, todas essas possibilidades que são parte dessa concorrência eleitoral. E quando ela informa, ela posiciona o eleitor no conjunto da tendência do comportamento eleitoral na população. E aí que vem o primeiro fato a ser colocado. O resultado é politizado. Ou seja, se eu estou em primeiro, é a melhor coisa do mundo. Se eu estou em segundo, a pesquisa tem fragilidade porque eu devo estar em primeiro. Ou o resultado para mim não é aquele. Porque eu sinto... Não é o que eu sinto na vida. É. De fato, as pessoas não vão sentir o resultado nas ruas porque os candidatos não fazem pesquisa. Eles fazem divulgação. É uma coisa diferente. Eles fazem propaganda. É muito diferente de fazer pesquisa. E eles vão sentir aquelas pessoas, vão tocar, vão conversar com aquelas pessoas que têm, de alguma maneira, algum nível de aceitação, uma inclinação àquele candidato. A pesquisa não faz isso. Isso é... Se fizéssemos isso na pesquisa, nós estaríamos enviesando, estaríamos criando tendências, perdendo o controle da objetividade da pesquisa. Então, a pesquisa, ela trabalha com outra dimensão na população. E é justamente esse aspecto da relação com a população que garante para nós um nível de controle de qualidade da pesquisa. Além do, propriamente, o planejamento para que ela seja executada de uma forma absolutamente precisa, adequada, rigorosa e metódica na coleta de dados. Agora, quando você fala que, vamos que eu coloco aqui para não citar o nome de candidato, mas vamos que eu seja o candidato e faço meus contatos no pediu voto para o meu eleitor, né? Eu sinto aquela manifestação, naquele momento, eu estou bem, né? Mas aí aparece a pesquisa, não é... Bom, mas como é que... Na rua, o pessoal conversa comigo, me cumprimenta, e, de repente, eu não estou em primeiro lugar nessa pesquisa. O Bruno, como é que se explica? Olha, às vezes, essa campanha e tal, ela pode estar focada em determinados locais dentro da cidade, né? Na pesquisa, a gente tem que captar toda a diversidade que há dentro dessa população. Então, em todos os locais de votação, né? Então, nós vamos em todos os bairros onde tem colégio eleitoral e coletamos esses dados ali. Pode ser... E o compilado de todos esses dados é que vai dar o resultado da pesquisa. Então, pode ser que naquele determinado bairro, esse candidato não fez campanha ainda. Então, lá ele não está tão bem quanto no outro que ele fez. Então, a hora que junta todos esses dados é que pode dar uma variação e tal, né? Então, acho que esse é um método científico de ter um dado, né? Sobre a real situação dos candidatos, né? O ato do sentimento que eu estou sentindo na cidade já é algo que a gente não pode ter um critério metodológico, científico, para testar isso. E quando acontece, Sérgio e Bruno, esse questionamento, né? Sim. É o que você falou. A gente está na frente, tudo bem? Estou na frente. Faz uma festa. O segundo já não é bem assim. O segundo até que, dependendo do distanciamento, ele não está muito longe. Ele ainda está esperançoso, né? Mas o terceiro sempre fica mais desconfiado, mais aborrecido. Mas vocês têm essa preocupação de, antes que a pesquisa seja liberada, de estudar item por item, para não ter nem vocês ficarem em dúvida, é isso? Exato. Só divulgamos pesquisas que nós tenhamos absoluta clareza e segurança no resultado. Sem isso, nós não vamos divulgar. E não adianta eu reclamar que é aquilo ali. É, você pode reclamar, é parte da sua atitude política. Você precisa se posicionar à frente àquele resultado. Você precisa se defender se for o caso, elogiar se for o caso, assumir, muitas vezes, se for o caso. Muitas pessoas também que estão segundo, terceiro, até às vezes em último lugar, nos ligam dizendo, puxa, o que eu devo fazer? Olha, eu preciso melhorar então. Ele assume o resultado e usa aquilo como uma ferramenta para fazer a gestão da sua campanha. São atitudes distintas. Mas o que mais aparece são esses gritos de dizer, olha, não é assim, não é verdade. Mas é preciso dizer uma coisa, viu, Dario? Em 2008, o IPS atuou em 28 cidades. Fez mais de 70, mais de 90 pesquisas, não lembro exatamente quantas. Mais de 90, 100 levantamentos no período eleitoral de 2008. Em 2008. Em 2008 também? Nós criamos agora um novo processo de gestão. O nosso gestor, o Renato, fez um planejamento para que pudéssemos executar com a qualidade, com a possibilidade que temos, com a qualidade que necessitamos e com todos os critérios de qualidade na execução disso. Então, o Renato é uma pessoa fantástica. Pode dizer que o perfil do IPS Univali mudou depois da presença dele. Nós vimos que como um administrador faz diferença na execução final de qualquer trabalho. Então, nós tivemos o maior prazer e a maior honra de ter o Renato como nosso gestor. E lá em 2008, nós marcamos presença porque nós tínhamos um auditor público, que é o resultado da urna. O TRE diz, esse é o resultado. E em 2008, nós tivemos 100% de acerto. E eu sempre digo lá no IPS, o Bruno também, não adianta você ter 99,9% de acerto, porque o que vai prevalecer é 0,1% de erro. E estamos no mesmo controle de qualidade. Com o processo ainda mais refinado para a coleta de dados, nesse novo planejamento que nos foi colocado. Nós estamos com todos os níveis de rigores aperfeiçoados. Enfim, o trabalho do IPS continua da maneira igual ou melhor do que tínhamos em 2008. E se em 2008 deu certo, não vejo motivo nenhum para não dar certo hoje. Estamos muito tranquilos também com o auditor, nosso auditor, no dia 8 de outubro, 7 no período da noite, no dia 8 de outubro, está lá a comparação, nosso resultado e o TRE. Vocês vão fazer pesquisa de boca de urna também? Não, não faz muito sentido mais fazer pesquisa de boca de urna, porque ela tem validade de menos de uma hora. A coleta é tão rápida e é todos os sistemas online, que você... Mas sempre existe aquela curiosidade, né? Mas as pessoas estão mais tranquilas também, menos ansiosas com relação a isso. Elas sabem que o suportar uma hora e meia já terá um resultado parcial. O boca de urna, como é que é feito ali, como se fala, a boca de urna ali, próximo da urna? A pessoa saindo das sessões eleitorais, a uma área de abrangência que alguns pesquisadores já perguntam em quem votou. E isso vai se compilando simultaneamente os dados. Essa compilação vai dando resultados de hora em hora, por exemplo, para ver a situação do comportamento eleitoral. Mas hoje, se houvesse esse pedido, essa solicitação, vocês fariam isso? Não, não faríamos. Vamos colocar um exemplo, uma rádio, uma televisão que está fazendo a cobertura durante o dia e precisaria, não de hora em hora, mas em duas horas, um resultado. Não podemos divulgar, só pode ser divulgado depois das 17 horas. Ah, é? Só depois que encerra o período eleitoral. O tribunal regional não permite. Não permite. E o que é muito importante, que ele não permita fazer isso durante o dia da eleição. Isso pode trazer influência? Acho que sim. Nesse caso, seria imprudente fazê-lo. Corre esse risco. Não estou dizendo que isso aconteceria. Eu que estou em dúvida, no meu candidato, estou em dúvida ainda se eu vou votar no Abelardo aqui, o nosso mesmo aqui, ou no Richard. Então, escutei na rádio de que o Abelardo está melhor. Isso poderia influenciar naquele momento. Também não perdeu o voto. Exato. Ou várias outras razões. Você pode mobilizar pessoas para que façam produção de convencimento. O conjunto, o lastro desse efeito é muito grande. Eu vou falar que ele já está bem. Dá para mim o voto. Dá para o voto fulano. Pode acontecer também. E o dia da eleição é o dia do eleitor. Poderíamos dizer. Ele é o sacro daquele movimento, daquele período. Até a pesquisa de boca de una hoje também não tem mais graça. Em função até de que, antigamente, quando era o voto contadinho, demorava. Então, se viesse a boca de una, você já poderia ter uma antecipação. Poderia entregar o resultado depois do resultado. Você entrega a pesquisa depois do resultado da eleição. Vai chegando a urna, lá na rua Natal, fulano ganhou tantos votos, já não... Já se computa. No próprio sistema. Eu já fui presidente de mesa, presidente de sessão eleitoral por algum tempo. Você chegou a trabalhar no contadinho aquele ou não? Não, não cheguei a esse. Você já é mais moderninho. Mas, quando nós levávamos os canhotos lá para registro, já ia se somando ali mesmo. As pessoas ali mesmo já sabiam. Já ligavam para alguém. Olha, está assim e tal. Boca de una, ela não tem sustentação de meia hora, 40 minutos mais. Sérgio e Bruno, vocês fizeram... Quantas pessoas foram? 600 e poucas nessa pesquisa agora? É, 650, 680. Eu não lembro muito bem. É normal vocês começarem com um número menor e depois aumentando até a eleição? Depende muito dos planos. Não é essa prática, não? Não, não. Depende muito dos planos de pesquisa. E o nível da concorrência no primeiro a pesquisa. Nós temos as pesquisas chamadas baselines. São pesquisas que dão a linha de conduta, de como está. Essas pesquisas geralmente têm um erro amostral menor, portanto, um volume de coleta muito maior. 800, 900 entrevistas, mil entrevistas se for o caso. E aí nós temos um conjunto de dados nessa pesquisa que orienta o candidato. Depois se faz monitoramento, que são pesquisas de 4 pontos percentuais, que dá 620, 680 entrevistas. Vai variando nessa casa aí dos 600, eventualmente 700, dependendo o tipo... O tamanho do município, a quantidade de eleitores. Exato. O Itajaí está com quanto? 130 hoje? É, 130... 129, uma coisa assim, é. Nesse patamar. Nesse patamar, né? Correto. Hoje vocês têm encomenda de quantas cidades aqui da nossa região? Puxa, Dario, agora você me pegou. Não, não, mas já existe essa... Precisa dizer todas, mas Itajaí, Brusque, vocês também estão fazendo Brusque. Itajaí, Brusque, Navegantes. Bomber de Camboriú, Navegantes, Camboriú. Camboriú, Itaperma, Porto Belo, Joinville, Penha, São João Batista. Tijucas. Tijucas, não. Tijucas, não. Porto Belo, Sim. Porto Belo, Bombeiro. Enfim, um conjunto, não consigo lembrar de todas não. Isso é uma demonstração da confiabilidade, de vocês terem toda essa abrangência aí de políticos interessados em saber como é que está a situação de cada um deles? Eu creio que sim. Não quero fazer aqui uma autopromoção e dizer qualquer coisa fora disso, nem faltar com a modéstia. Há muitos institutos por aí, mas eu vou falar do IPS Univale. O que ocorreu conosco é que as pessoas que vieram nos contratar neste ano pediram pacotes maiores de pesquisa. Como maiores? Já nos contrataram em março, alguns no ano passado. Um ou outro no ano passado, mas a maioria a partir de março deste ano fez um contrato até outubro. Então, nós temos uma regularidade de trabalho, um volume maior de trabalho com menos cidade. em virtude do processo de monitoramento, de um planejamento da pesquisa para ela gerar ferramenta de gestão de campanha. Mas eu queria saber o seguinte, do ano passado, para saber como é que eu estou, é isso? A primeira é para definir candidaturas. Como estão os potenciais candidatos? Então, isso vai se eliminando candidatos que têm menos possibilidade, menos efetividade de vir a concorrer. Isso para vereador e para majoritário? Não, só majoritário. Só majoritário. Feito, já decidido o que seria, ainda antes das convenções, já se começa a fazer um trabalho de monitoramento e captação de dados sobre o perfil, caráter, imagem desses candidatos e da própria população eleitoral. A partir das convenções, já se sabe quais são os outros candidatos, os concorrentes, que já comecem a se trabalhar em relação tanto aos concorrentes, quanto ao perfil do candidato e perfil do eleitorado. Fazendo esse conjunto de tratamento de dados... Você fez pesquisa também para vereador? Nós fizemos, sim. Mas como é que é feito para vereador com 200, quantos são? São 200 e pouco? Aqui em Itajaí, se não me engano, são 200 e... Tá, vamos colocar... São 200. Como é que é feito pesquisa para vereador para 200? A estimulada é uma coisa e espontânea é outra. Espontânea, eu quero saber como é que é feito na estimulada. Estimulada não... Tem que abrir um leque. É, não tem, né? Só se eu chegasse igual aqueles catálogos de tinta, né? E abrisse um leque daquele para a pessoa escolher. Mas aí, então, a gente não faz... Você pode abrir uma, mas tem mais um outro leque. Mais ou menos por aí. Do dia para a noite, um é caçado, chamou o leque do leque. Então, estimulado a gente não faz. A gente só faz a pesquisa espontânea para vereador. Espontânea. Então, se a pessoa estivesse saindo da casa dela para votar naquele momento, qual vereador ela votaria? Mas fazer para pesquisa para vereador antes dos nomes serem homologados é uma coisa. Não, não. Isso não acontece. Só pode ser feito depois que o voto. Mas aí, o que? Uma semana depois? Aí depende dos contratos, depende das necessidades. Mas já que se começa a monitorar. Por quê? Porque uma semana depois ainda não... Esse nome não está bem propagado. Mas tem alguns que já vivem a fazer a sua divulgação durante vários anos. Nossa. Vivem a dizer, a se promover como pré-candidato eterno, né? Até que vem a eleição, ele é candidato e depois vira novamente, eleito ou não, o outro mantém a divulgação, o sistema dele de operação. Então, é só na espontânea. O vereador é só na espontânea. O vereador é só na espontânea. Ele serve para o conjunto da cidade. E ali se vê em qual região vota nele, em qual região não vota nele. Onde ele precisa aparecer mais? Talvez. Aí começa a se desenhar estratégias, necessidades. É mais trabalhosa? É um pouco mais trabalhosa, porque a conduta, o modelo segundo o qual se vota no vereador, ele é mais complexo. Ele é mais organizado, planejado na estrutura eleitoral, como um voto parlamentarista. Eu falei há pouco, eu não sei se acho que você não chegou a responder. Se respondeu, eu não me liguei. Vocês fizeram a primeira pesquisa aqui de Itajaí com 300 e poucas consultas, é isso? Não, não, não. Foi quantas? Pelo menos 600. No mínimo 600. Então, 600. Quero saber, a tendência depois das próximas pesquisas... Ah, então. Tá. É aumentando o número de consultas? Mas não necessariamente a quantidade de entrevistas. O que nós fizemos aqui, como eu lhe falei, uma baseline de 800, 900 entrevistas, depois se faz monitoramento em 600. Eu não entendo muito o inglês, por exemplo, é baseline. É, são as linhas de base, aquelas linhas que sustentam todo o restante. Ela orienta, inclusive, a necessidade da quantidade de pesquisas sendo realizadas. Então, às vezes o cara quer uma pesquisa por semana, uma pesquisa por mês, necessariamente não há essa necessidade. Mas é isso que você fala assim, olha, o Sérgio e o Bruno, eu quero uma pesquisa, mas não quero, com 600, eu quero 1.500 pessoas, 1.500 consultas, para não deixar dúvida. Bem, aí vamos... Eu estou na frente, eu sou o candidato mais... Poderíamos vir a fazer. Agora, vamos tratar com você os objetivos. Por que você quer? Ah, porque eu tenho dúvidas. Mas eu consigo tirar suas dúvidas com 900 entrevistas. Sem consultar 1.500? É, com 900 entrevistas. Eu posso lhe garantir, eu dou a mesma confiabilidade. Porque faz um plano amostral eficiente e suficiente para que você tenha todas as respostas num campo de precisão muito próximo do que faríamos com 1.500 entrevistas. Além disso, fazer uma coleta com 1.500 entrevistas envolve muito mais gente, envolve mais tempo. Portanto, ela se torna muito mais... envolve muito mais investimento. Mais caro, então. Envolve muito mais investimento. Investimento quer dizer mais caro. Pronto. Eu acho que não é mais caro ou mais barato. O valor é maior. Só isso. O valor é maior. Sabe por quê? Na medida que você consegue fazer pesquisa, você sabe exatamente onde tem que atuar. Com quem tem que atuar. Por quanto tempo você deveria fazer. Você economiza tempo, dinheiro, pessoas, recursos, logística. No fim, você economiza muito recurso financeiro quando você faz um bom planejamento. E a pesquisa serve para fazer planejamento. Ela é um excelente investimento para você economizar. Só que ela é um investimento de partida. Você tem que investir nisso antes para depois economizar lá na frente. Quando as pessoas acreditam que a pesquisa é cara, elas vão fazer uma pesquisa menor ou nem vão fazer pesquisa. E vão investir muito de ponto de vista intuitivo. Com uma grande chance de erro. Vão assumir muitos riscos, incertezas, perigos. E vão ter muitas surpresas, provavelmente. E aí ela vai começar a gastar sem saber o rumo a seguir. E aí isso se torna caro. Vocês lembram do... Qual o percentual de dúvidas? Ou não responderam? Que ainda não tem definição de candidato? Você lembra mais ou menos? Para prefeito? Para prefeito. Eu acho que... Eu não lembro exatamente. Mas no geral, nós temos cidades com menos de 10%. Vamos aqui em Itajaí, no caso. Aqui em Itajaí, eu acredito que está em 12% de indecisos. É um percentual significativo? Não, não é não. Ele está dentro da média. Inclusive, a cada ano... Esse 12% muda uma eleição? No quadro atual em Itajaí, não mais. Não mais. Não mais. Porque quando você pega... É preciso entender também uma coisa, que isso é muito importante. O indeciso sabe em quem não vai votar. Mas, em geral, ele sabe em quem não votaria. Então, aqui você vê... Eu tenho dúvida em quem vou votar. Isso. Em quem não for votar... Em geral, você não tem a dúvida. Não tem essa dúvida. Em quem você rejeita. Em quem você não votaria de jeito nenhum. Aí a pessoa diz, nesse candidato. Em quem você votaria? Não sei ainda. O que você faz? Se nós sabemos em quem ele não vota, as opções de voto para ele são outras. Menos aquele, que ele já rejeita. E aí nós podemos fazer um trabalho de dados, de cruzamento de dados, de refinamento estatístico, que diga, que dê uma possibilidade, ou a potencialidade de cada candidato zangariar os votos dos indecisos. Bruno e Sérgio, até que ponto, pelo trabalho que vocês vêm realizando há mais tempo, a partir do programa de rádio e televisão, modifica o quanto pode modificar um panorama eleitoral de uma cidade? Se é que tem influência o rádio e a televisão? Tem. Tem influência. Especialmente na primeira semana e na última semana. O miolo ali, esse intervalo, que fica no meio desse intervalo, ele tem menor audiência. Os programas já se repetem um pouco, nem todo mundo vai ouvir naquele horário. Você já começa a ficar mais dispersivo. Aquilo faz parte do seu cotidiano. Então, como cotidiano, você pode ver amanhã ou depois, se for o caso. Mas a primeira semana é aquela semana que os candidatos se apresentam. São programas mais emotivos, com cenários mais deslumbrantes, com palavras mais confortáveis, com o sistema de formar, uma condição de cativar o eleitor, né? De o eleitor se apaixonar, querer votar naquele, querer acompanhar aquele candidato. Isso ocorre na primeira semana. As semanas seguintes são de propostas. E todo mundo faz propostas naquele mesmo tempo. Isso é importante. Todo mundo tem ideia. Às vezes eu costumo dizer, vai faltar planeta para tanta bondade, né? Faz parte. Faz parte. Mas uma coisa que nós temos visto de 2004, 2008, 2012, é que as coisas são muito mais realistas, muito mais funcionais. Precisam lançar muito mais credibilidade a partir da condição de execução daquela proposta. Não é uma proposta mais mirabolante. Eu vou fazer porque eu sou maior. Não. Vou fazer porque esse é o caminho, é assim que se faz, com esse recurso e chego a esse ponto nesse tempo. Tem que explicar esses passos. Se não, o eleitor, o cidadão, não vai confiar. Não há um encantamento, uma fada madrinha, alguma coisa que vai lá, bata e fica encantado. Não há isso. O convencimento agora é mais difícil, porque o eleitor é mais exigente, o eleitor está mais inteligente, ele tem mais fonte de informação. Agora, isso pode influenciar, e na cidade que não tem o programa de TV? Porque a TV, me parece, a impressão que eu tenho, é que é mais assistido do que o ouvido pelo rádio. Ela tem mais impacto. Vocês não têm ainda esse percentual, nem experimenta fazer um dia uma pesquisa, você ouve, você assiste ou ouve programa político no rádio, na televisão? É interessante fazer isso. É um bom desafio. Junto com a pesquisa de quem você vota, faz essa e também. Então, influencia. Influencia. O rádio influencia também da mesma maneira, na primeira e nas últimas semanas. O rádio tem menos, tem menos... É que o rádio não tem a imagem, não tem o impacto visual. Mas aí, embora ele tenha esse déficit, ele não consiga produzir a imagem direta, para você ver as cores, os movimentos, ele consegue produzir um campo de imagem. A forma de falar, as palavras arranjadas, quem diz... Quando não conhece, quando conhece... Veja bem, o rádio, quando você alguém ouve... Eu já vi uma pessoa ouvindo um programa de... um jogo de futebol na rádio. Uma pessoa gosta muito de futebol. E ela se levantava de vez em quando. O narrador era uma pessoa muito expressiva. Tinha uma voz com muita eloquência. E no outro lado tinha a TV. E eu estava vendo pela TV e ele estava ouvindo pelo rádio, em virtude do ângulo que ele estava para a TV. E o narrador criava situações que não, de fato, existiam quando você via pela TV. Mal comparando, os programas de rádio conseguem criar esses cenários na cabeça das pessoas. E aí vai muito pela performance de cada grupo. É o rádio fantasia, né? A bola passou raspando, mas passou dois metros acima. Por muito pouco, por um pouco menos, a bola está ali entrando. E o cara faz... Essa manifestação. Nosso tempo está terminando, mas só queria mais uma perguntinha. Como é que tem sido, assim, para o pesquisador, a questão da pesquisa eleitoral? Da questão da aceitação do político para a pessoa que ele está perguntando? Mas, de novo, é algum questionamento? O pessoal ainda aguarda com ansiedade a eleição ou não tem aquele crime entusiasmo ainda? Existe pessoas de todos os tipos, todos os gêneros. E uma que eu posso dizer é o seguinte, Dario. Em muitos lugares, a aceitação é bem boa, é tranquila. Agora, tem locais em que cinco institutos de pesquisa fizeram pesquisa naquela semana. Então, a pessoa fica um pouco saturada. Pô, mas de novo, de novo, de novo, de novo, sabe? Então, e aí acaba tendo uma negação da pesquisa, assim, muita negação. Isso não ocorre muito no IPS, graças à nossa metodologia e à forma com a qual a gente aborda as pessoas. Eu nunca fui procurado numa pesquisa. Estou dizendo que eu fui uma menina, uma mocinha com... Porque eu fui uma menina com a pesquisa. O que eu fui uma menina com a pesquisa. Obrigado.